Música 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 Isso é o que votamos! Isso é o que votamos! Eu sei! Eu sou o Clev! 1 e-mail da Fábio! Vem aqui, pessoal! Boa noite! Boa noite! Fábio, né? Fábio, né? Fábio, né? Fábio, né? Fábio! Fábio, né? Eu não sei se você está falando. Eu não sei se você está falando. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou com a espelha. Você está rindo. Eu estou rindo. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. O que é o que é? O que é o que importa? É o que importa. É isso que é um gênero? É isso que eu acho que há 13 anos. Porque eu acho que... 13 anos, eu moro em uma carregueira e... Eu não sei se o que é na escola. É uma escola, mas ela é uma escola. A escola? Ela é uma escola. Eu não entendi. Eu não entendi. Então, quando eu era 14 anos, eu morava em 18 anos. Porque eu me lembro, meu primeiro carregueiro. E então eu morava em 18 anos. Então, eu morava em 18 anos. que foi em 2010 mas eu passei a maioria da minha filha Mão vai fazer billionaire Se esteja legal Eu tentei iPad Conversa que o dia vai fazer ат 공ando Essa é a chance. a caseiro demais A gente está acontecendo Da Qu Scary Para quem é o que? Aляются Eu não sei o que é o Dispatch, não sei o Dispatch. O que é que é o Dispatch? 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 O Itinaka é mais conhecido que o Dispatch porque não é isso não é o que nós estamos aqui para. É a história. O que é? O que é? Então Ispatch Qo Khoutane Forcável O Queimando uh Mas Salvo O que o Dispatch bem O que você vê? O que você vê? A opção é que se não tivesse, então eu não tivesse isso. Então, se você não tivesse isso, e se você não tivesse isso? Não se tivesse isso? E isso é um grande parão para o italiano. Ele é tão poderoso. E o jeito que eu soube aqui em Canadá, é o que eu soube. Sim, isso é verdade. E depois... Não é que ele está fazendo isso, mas... Ele está fazendo isso. Você compreende o suficiente para você colocar aqui. Então, você está pedindo, mas não está aqui. Todo mundo sabe. Todo mundo quer ir. Então, eu estou bem. Eu não estou dizendo que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Ok, ok. Então, desde lá, onde você cresceu e tudo. Como você conseguiu entrar na indústria? Como você está fazendo a TV? Esquazela é de shows como Isibaya. Esquazela é de seus filhos. Nós até ouvimos um filme recentemente. Mas nós vamos falar sobre isso. Homework. Eu assisti, cara. Eu estou fazendo isso tantas vezes. É muito bom. Às OK. É... Um dia também. É... Uma noite até que um dos homens não conheçam muitas vezes. Mas uma coisa ap разделareUna é de... Sim. Mas de ser player formatado é de novo. Boa! Eu era muito feliz Eu era muito feliz Eu amo meu pai E meu professor Eu acho que eu era um nível de tric E os outros estão falando Eu era muito feliz Eu era muito feliz Eu era muito feliz Eu era muito feliz Você é muito feliz Você é muito feliz Olha onde você é Eu era muito feliz Então eu acho que Esses não são os talentos Eu acho que Porque só a última fase Eu diria que Eu falo de novo Então eu acho que Eu acho que Se você não se tornou Um engenheiro Porque o Danza é um engenheiro Eu sei que Eu sei que Eu era uma coisa Eu era rar Eu amo o VW! Eu amo o Ré! Eu amo o Ré! Eu disse, é isso! Então, eu estava... Ela disse, se você não faz o Mecânico em uma escola, você não fazia isso, ela não fazia isso. E eu disse, eu fui para ver ela e ela foi lá e ela foi lá e ela ainda lembrava o que ela disse. É muito engraçado. Posso perguntar algo sobre essas brincas? Esas brincas, como eles... Quando você viu que essas brincas? Eu acho que eu estou lá agora. Quando você agora não tem que trabalhar 9 a 5, quando você agora não tem que... Mas quando você realize... Ei, mano, eu tenho... Ei, mano, eu não sei. Ei, o que é? Ok, ok, ok. Não, mano. Eu quero dizer... Ninguém sabia... Quando nós começamos a fazer isso, o que... At algum momento... Eu ia comer e comer e comer e comer. É só o conteúdo, mano. Oh, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. 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 Mas a partir de 5 foi algo muito importante, até o ponto que eu ainda estava procurando, uma vez como... Em 20, 16... É isso, é isso. É isso! Então eu vou passar para as coisas. Sim, sim. É isso, sim. Sim, sim, sim. Então quando eu comecei, porque eu posso mencionar apenas algumas pessoas que começaram ao mesmo tempo que começaram. Nenhum de nós. Ninguém. Mesmo Moshibaba dizemos no YouTube. Eles estavam fazendo totalmente diferentes coisas. Não é mesmo que eles pensavam que Ezwey causou Amba Vidal em algum momento, que as empresas monetizam e usam influência agora. Eu não sou uma influência agora, porém. Eu sou uma stand-up comedian. Podemos dizer que é menos hectares? Sim. Ok, ok. Não, isso é um problema, mano. Então... Me levou em 2017. Me levou em 2017, quando eu comecei a trabalhar com brands. E me levou em gigas. E também me levou os homens. Eu me levou em 2017. Eu me levou em 2017. E ele me conheceu. É muito louco. É louco. Você me levou em 2017. Então, o café, o café 2017 foi a maior coisa do mundo, né? Sim, sim. Então, eu estava sentindo a chaiante, se eu fosse, o dia, o dia em salão de chevalho, eu acho que eu ia ter, eu ia ter os pães de novo. Eu ia ter, 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 eu ia ter. É, eu ia ter. Eu ia ter, eu ia ter agora, depois a próxima. Lá depois foi a educação e eu ia ter. Mas eu ia ter e eu, eu ia ter, 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 eu vi. E aí, eu ia ter e eu lá, eu ia ter. Aí depois, eu ia ter boi, porque eu ia ter boi, porque ele ia ter boi. eu amo isso imagine que você tem um gig que vem trabalhando com bandas rodando os braços basicamente significa estar em torno da mesma circunção que eu sou uma banda então isso me deu luz o que é isso? o que é isso? desde o ano, no início no início do ano, Fanta veio com uma grande grande vamos falar sobre o nome de seu nome você tem limites eu não posso ir agora? em vida? eu não posso ir agora? em vida oh, em vida agora? eu sei eu sei que na vida como eu estou agora o conteúdo, qualquer coisa eu vei o que é isso? se você quiser se você quiser se você quiser se você quiser você quiser se você quiser se você quiser se quiser se quiser se quiser se quiser I'm on myppe, man! At least my papa não vai me fight, N�! It's all about the bag! The stuff that you did when? How much are you? No, 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 not in the deep-end here in the pibs kind of vibe... Okay. But in terms of like... But do you find that now? Your fãn! I didn't! I didn't know you were- Eu não acho que não é isso. Eu não acho que é isso. Eu não acho que é isso. Não, eles não têm um burro. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Agora, me diga... Para garantir que o dia que eu estou fazendo, eu estou fazendo isso. Para garantir... Eu não estou com certeza. Eu não acho que ele não tem um como foi o que aconteceu? sua carreira ajudou sua carreira? ou sua carreira ajudou sua carreira? ou sua carreira ajudou sua carreira? como isso funcionou? então basicamente meu primeiro trabalho então eu sempre tive uma paixão por jokes, comedias como você disse basicamente não sei mas não sei mas não sei então eu costumava fazer memes depois da escola eu costumava funny memes e eu costumava essas histórias no Facebook e aí e aí e aí no 6 de julio eu fui para Jogo então eu costumava eu costumava fazer eu costumava Winnih eu costumava que eu costumava eu costumava eu costumava eu costumava eu costumava então a segunda parte Então, para a segunda opção, eu nunca fui para uma escola, e eu não tenho um background. É um rol. E você não pode trabalhar com talentos quando você aproxime em universidade. Então, eu acho que é isso aí. Você pode fazer isso aí? Não é como eu sou o produtor, não sei. Eu não sou o produtor. Eu 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 sou o produtor. Você não pode aplicar a sua cultura. Sim, sim. Eu vou fazer a minha segunda opção e eu tive que ir para a Jovec para conseguir um tipo de um tipo de portfólio. É isso aí. É isso aí. Eu acho que eu pensei. Ok. Eu tive que ir para uma escola. Uma escola, uma escola, uma escola para conseguir um tipo de coisa. E um, nossa, minha minha energia, ela falou assim, não é? Não é? Foi um tipo de coisa. Eu acho que eu tive que estar naquela hora de fazer de uma escola. Eu acho que isso aí é bom, antes de chegar na TV, eu gosto de saber para uma escola. Então, antes de ir para uma escola, eu estarei um tipo de coisa. E eu pensei, porque essa é uma conexão que eu tive, na verdade. Eu precisava ser visto na televisão para me conseguir esse futebol. E eu não consegui ver. Mas eu não consegui ver. Então, a primeira coisa foi... Mas, antes disso... Eu fico, eu vou me chamar. Esse cara não estava bem. Mas não estava bem porque eu estava bombando. Eu estava quase no show. Sim. E eu fiz 5... Sim. Sim. Porque se eu falasse, Eu falava que era uma abordagem diferente. E você perdeu. Então, eu falava. Então, eu falava. Então, minha compreensão daquela época era... Eu falava em tudo. 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 Então, eu falava em tudo. Eu falava em tudo. Eu falava em tudo. assim, em 2015. Esse é o meu avião. Em 2016, em Feb, eu comecei o meu primeiro filho. Por favor. Por favor. Por favor. Eu acho que em Feb, eu saquei o Zip Indiza. Eu saquei o Zip Indiza. Eu saquei o Zip Indiza. Eu saquei. Eu saquei. Eu saquei. E o que é curioso, é que... E shoutout, galera! Eu saquei. Eu saquei. Eu saquei. Eu saquei. Eu saquei o Zip Indiza. Eu saquei o Zip Indiza. Eu saquei o Zip Indiza. Eu saquei os meus vídeos. Eu saquei o Zip Indiza. Eu saquei os números... Eu saquei a Jules, En 2013. Em 2016, Eu saquei o Zip Indiza. Mas... Nós chegamos ao Zip Indiza. Eu saquei o Zip Indiza. eu vou clicar eu vou clicar eu fui a fãs skit-maker na época você não sabe a gente falou assim eu fui a fãs que você foi a fãs que você foi a fãs a fãs a fãs então, eu sei que eu fui a fãs Eu sei como, eu sei como, porque eu sei que em algum momento, muita gente... Mas muita gente nunca viu os gates como o que é agora. Mas nunca viu o futuro. Mas você conhece a gente que faça essa coisa. Sim, mas você sabe a gente que faça isso. Sim, não, não. A gente só quer ver o que ele diz ele, mas diz ele. Ele diz ele. Eu sei que ele. E a gente diz ele diz ele, mas o próximo podcast diz ele diz ele diz ele, ele diz ele, ele diz ele, ele diz ele, ele diz ele. Eu adoro isso. O que acontece? Isso acontece. E isso acontece com a gente. Você precisa aprender essas coisas. Você precisa entender. Eu sei que isso é muito bom. Em 2017, eu não sei. Estava em dezembro. Eu acho que o primeiro milhão foi quando você fez a vida com a colaboração. O que você fez? Sim. Foi o meu milhão. Foi um milhão coletivo. Eu disse que ele fez. Sim, todos os milhão. Definitivamente. Foi um milhão coletivo. Ele fez um milhão coletivo. Ele fez um milhão. Você precisa saber. Foi muito. Mas o meu primeiro milhão foi quando você fez um milhão coletivo. Eu tenho um milhão coletivo. Marvão. Sim, eu lembro. Eu fiz um milhão coletivo. Eu fiz um milhão coletivo. Então, em 2016 foi um milhão coletivo. Foi um milhão coletivo. Foi um milhão coletivo. Foi um milhão coletivo. Quem é este cara que ganhou? Sim, sim. Sim, sim. Então, eu acho que eu posso ser um milhão. Em 2017, Na década de 2017, foi quando a gente conversa com a Olanda, e disse que era o fãnse. Sim, o fãnse. Eu recebi meu primeiro milionário em 2016, o fãnse de 2017. E depois a gente fez o coletivo. Não se vê, eu lembro. Sim, eu lembro. Sim, sim, porque nós até gravamos a TV em Fersh. Sim, sim. Foi o primeiro dia, a gente conversa com o que nós fazemos. O que nós fazemos? Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Nós fazemos isso. Onde eles, eles estão fazendo o que eles fazem. O que eles fazem? O que eles fazem? Eu tenho certeza que eles estão fazendo mais de 10 anos. São Associação. São Associação. São Associação. Ou o que eles fazem? Ou o que eles fazem? Ok, são associação. Sim, sim. Então, em 2017... Não, não! Não, não. Você faz isso com o fãnse de fãnse? Não, não. Não, não é o fãnse de fãnse de fãnse. Isso ainda é o início de 2017. Não, eu vou ganhar agora. Sim, eu vou ganhar agora. Isso mesmo! É sem mim pra isso. Essa gente é o mesmo! Parce que... Eu quero dizer uma coisa que eu lhe darei, né? o portfolio está construído para que o senhor tenha um gig? Escolar? O filme escolas ou depois que ninguém está na escola? T.E.T. Eu ia para T.E.T. Tudo foi só... Eu sei o que eu quero Eu sei, mas eu estava com as ruas Eu falei, eu sei, há quase um tempo em 2016 Porque eu tenho conhecimento que as ruas Eu falei, eu falo, eu fiz um يعnecedor Eu tenho que falar, eu escrevi, eu falo, eu falo, eu falo Eu falo, eu falo, eu falo Eu sei que ele, eu falo Eu falo, eu falo Eu falo, eu falo, eu falo Eu falo, eu falo dos lados, Eu falo, eu falo, eu falo Eu falo, eu falo eu falo É isso aí. Não é a nada. Não. Não, não. Não! Não. Isso aí é um lugar. Sim. Sim. Esse que eu fiz eu fiz, eu estava no chão, porque eu disseram, isso é um bom aqui no salão se viremos que costumam. Pessoas eles precisavam. Olha, a minha filha não queriam nós. Você morreu lá e se morreu aí. Porque você morreu lá, você morreu lá. Não sabe o que isso faz com a história. Pense o que você já faz com a história, mas não tem todas as coisas, se fromlou a história. Sim! Sim! O que você precisa? Sim! 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 Tchau! Boa! Mas é tão bom! É isso aí! É isso aí! eu não sabia se eu recebi as pessoas. nggak sei, mas eu não sei como não! Eu ainda não sabia se dá tudo pra ter, mas eu não sabia para que fosse meu papo. Era muito divertido! Era uma coisa! Era um dia em 2016. Depois de ir, eu costumava, eles tinham ouvido as extras em TV. Isso é como eu lembro. tudo isso. Era muito feliz. Ex- Mantemos. E o que você fez? E o que você fez? Ex- Mantemos. E a própria história? Ex- Mantemos. Ex- Mantemos. Ex- Mantemos. Ex- Mantemos. Ex- Mantemos. Ex- Mantemos. Ex- Mantemos! Ex- Mantemos. Ex- Mantemos. E como eu начал fechar ela... eles estavam procurando um personagem de um amigo e eles estavam pedindo um personagem de um personagem ele era muito pequeno, então eles decidiram mudar ele para o set e eu aprendi ele para o jogo, e então em 2016, eu aprendi o meu personagem então eu aprendi para o meu personagem então isso foi antes de você chegar em um personagem então você não precisou de um personagem no not at all okay so this color is actually very far from what happens in the entertainment industry if you're looking for a portfolio you should straight up just go to school okay because because maybe started an art school I think this city varsity they also do the immediate studies and all of that because if it was a Muzawamba I was very clueless to take me to high school you're taking everything as is so there was a time after hustling so much and I was dependent on all it I wasn't getting paid after the same year we would be a you know 500 for going to three schools because even the agent everyone must eat because that's how low I'm gonna know I'm gonna let my malevestre character get to tears get to tears take my way for the water this is a cheaper job and the panda this is my yeah I can't be is off from after March to like Atualmente, sim, até então, de março, terminou. Então, os filhos estão fazendo, eles não estão profunda, eles estão apenas fãs aí. É tudo isso. Você está indo para a vida, não é? O que eu estou indo para a vida? Isso é muito bem. E o que eu estou falando é que... Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E aí? Não é? Se você for a sua vida, você pode me ajudar a fazer isso, mas não é? Mas assim, eu já me reporte na ferramenta, eu já me chamo de telefone, eu já me chamo de telefone, eu já me chamo de telefone. É ruim. Financially, ruim. Eu já me chamo de mali, eu já me chamo de mali, que eu já me chamo de mali, eu já me chamo de mali, mas eu já me chamo de mali, eu já me chamo de mali, e o único que eu posso pedir para agora é que eu chamo de mali. um que dia que mudou tudo tudo mental tudo 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 acho que Porque ele mudou para um lugar novo Sim, sim, sim Mas é perto de quatro anos mais Nós não temos apartamentos Não, não, não estou falando de quatro anos O que você quer dizer? 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 Vem uma TV A Angela Havreman A Filter Você não está embele Você põe o cara Ela não sabe se você quer dizer Não sei se você não sabia Ele estavaготовado Ele estava fazendo uma TV Você viu? Não, eu não estava supplements A back-up musica é muito alto Você fixou isso? Ok, ok. Não, é bom. Eu estou só procurando agora. Ok, ok. Isso é muito bom. Então... Eu estou corrigindo. Eu acho que você ficou forte. E você foi para a rap direto. E você vai para o rap imediato. A enrolar. Muito. E quando você viu isso em Nangogoivas, você ainda viu isso forte... Isso aí, é claro. o cara é um o cara é um então quando você está com o que você está com o que você está com a gente o que você está com? de vídeos então o YouTube é só uma plataforma onde você realmente recebe o dinheiro para postar no vídeo então, Emali veio através de gigas eu estava fazendo MC gigas e depois com os brancos então os brancos pagam você mensalmente ou qualquer coisa dependendo do acrimento então os brancos os brancos viram para você os brancos viram para você não só o vídeo mas os brancos os brancos e todos os brancos então eu só comecei a ganhar dinheiro eu estou morrendo do vídeo porque eu só fiz a YouTube não estou lá no vlog eu morro no YouTube como você morro? eu morro porque 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 eu morro e eu morro no Facebook eu morro, porque eu morro? por que eu não morro no YouTube? YouTube é para blogger não morro no YouTube então por que você vai dizer que o que é o seu O que é a direção? O que é a filmar? O que é a filmar? O que é a filmar? Ok, 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 ok. Eu acho que é a filmar a filmar o stand-up. Eu acho que há três deles. Imagina, foi a primeira vez. E o ticket foi R$200. Foi full, full, full. Você viu o show de Skumba? Sim. Eu sempre estou lá em PE. Eu sempre estou lá. O próximo cara a fazer isso... É... Sim, cara! Isso realmente responde a minha pergunta. Eu já disse que... De qualquer forma, como você mencionou, suas ferramentas, através da indústria da indústria. Ok? É... É... Porque eu estava ouvindo... Como você penetrou na indústria... Você lutou. Você até morreu. Mas eu sei que... 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 É... Você pensa que é uma televisão tradicional? É... Eu sei... Eu sei... mas eu e as pessoas que fizeram isso, conseguem começar ok Jorah, ele tem 10 segundos de layout de como fazer isso disseram, comece aqui, faça isso eu também pensei você esqueceu assim, como gente conseguiu o nome sim eu também tenho um telefone eu tenho um telefone eu tenho um tiktok mas eu tenho um e-mail eu tenho um e-mail não 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 Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se quiser, se quiser, se quiser, se quiser. Se quiser, se quiser, se quiser. Se quiser, se quiser. É como o que você disse sobre YouTube, que você dormiu no YouTube. Você diz que você fala, porque eu estou bem. Você não quer que se abrime e se abrime. Porque eu não quero que se abrime e se abrime. Você entende? E essa é a mentalidade de se abrime. Essa é a pior coisa que você pode fazer para você. Você sabe o que eu sempre digo? Se você pode fazer tudo, faça. Sim. É ou seja, você está em esta indústria para se abrime. E depois... Mas isso vai ser um foco. E isso vai ser um descanso. porque para ir ser um descanso para.. e você está em المlas responseado. E você não se refremendo nada sobre aquele talento do quê. Você só faz pra gere Trude. Ok, ok Can I have it for you? Yeah I think it's short time I think it's short time Speaking of a material If you're gonna do it for the wrong reasons If you're gonna do it for the wrong reasons At a later stage It will catch up with you Karma is a bit Too much If you can do it Oh, do it Do it I understand If you're in it for a long time You will take that advice If you're in it for now It happens You might say something on this video Today It's on Twitter It's on 50 million views So I'm saying Can I say something on that? It's totally unrelated But I just mean to say Kanye West started behind the beat They said he couldn't But then he did it And then tell me the influence And I don't go on Look at it Yeah Yeah Kanye could really like run for president Like On a serious note Kanye had the whole world against him I'm still going to go You said something about So I want to ask two questions One You're a jolla Ah Two 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 Do you still tudo bem... Ei, ei! É o que você faz? Você ainda... 4 anos atrás você faz isso Eu estou tentando um pouco de fome um maluco então o que você faz? Você faz isso Você faz isso Você gosta de fazer isso Você gosta de de ferro? Sim, eu não tenho tempo. Então, o que você diz que você está aqui? Você vai continuar com isso? Mas isso depende de você. Você ainda vai continuar com isso? Sim. Não, não. Eu estava dizendo, eu estava dizendo. Oh, sim. Então, você veio e disse, eu não queria continuar com isso. Sim, claro. Obviamente. E então eu decidi, que era uma mutualidade. Nós somos muito bons amigos. Nós falamos. Nós falamos. Nós falamos. Nós falamos. Nós falamos. Nós falamos. Mas AQ. E a MLB? Ex. Ópe. Ópe. Ex? 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 Você está com uma família! Você está com uma família! Isso é louco! Você tem amigos com benefícios? Não. Essas são as pessoas que perguntam isso. Por que não estão nos comentários? Você tem amigos com benefícios? Então, amigos com benefícios? Descreve amigos com benefícios. Oh, você está sendo político! Não, não. Você ouviu primeiro! Vai na live, exclusivamente! Eu não quero falar isso. Eu não quero falar isso. Eu não quero falar isso. Uma coisa que eu estou falando nisso. Eu estou falando de honestidade. Sim. Eu estou falando aqui. Eu não quero falar. Eu estou falando. E eu estou falando. Porque eu estou em um lugar. Agora, tudo é um tralete. Eu não posso dar uma coisa Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu não sei Eu não sei Eu não sei por que não mudam Vocês dizem que você quer 50-50 Ok, não vamos falar sobre 50-50 Você é um Eu não sei Eu não sei Eu falo Você não sabe Eu não sei Eu tanto Com certeza Eu falei que cumpra Nessa pergunta. Há duas pessoas perguntando a mesma pergunta. Quem? Eles conhecem algo. Por que eles perguntam isso? Nunca, nunca, nunca. Eu tenho uma política. E eu não tenho uma política, porque eu gostaria da mesma respeito. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Isso que tivéssemos... Ah, eles não podem ver! Ah! O que você vê? Que ficam você? Não é uma coisa que eu não conheço. Não é uma coisa que eu não conheço. Você não veja sua gente. Não. Não, não. Eu nunca, nunca, nunca. é verdade é verdade é verdade e a gente pode me saber mais outra é você é não não e do meu conhecimento Sim, é de ti. Você conhece algo? Sim. Eu nunca fui contraído em minha vida. Então, agora é contra eles. E você também? Para mim. Quem é isso? Dê o homem comida! Quem é? Mas, voltando para a sua carreira. Você recentemente fez um filme. Foi a primeira vez. Sim. Conte-nos sobre isso. Como foi? Eu acho que é um filme. Eu acho que é um filme. Eu acho que é um filme. Como foi? Oh, cara. Foi uma experiência muito boa. Foi a primeira vez. Um filme tem facilmente. Muito feliz. Também gostaria de interpretar o filme. Tempo. Tempo. Tempo, né! Tempo, né! Tempo de interpretar o filme. Tempo de retrodurgo! Tempo de retrodurgo. Tempo de retrodurgo! Tempo de tudo... Sim Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso O filme Não foi um filme Netflix Não foi um filme Mas foi um filme Sim Mas foi um filme Para mim É uma das minhas Highlights Para minha carreira Para minha carreira Para minha carreira Eu posso dizer uma coisa? Você é o número 2? Não 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 que eu conheço Não que eu conheço Não que eu conheço Mas eu estou gravando uma série Estou gravando um filme É? Quando eu digo isso Quando eu digo isso Eu vou gravar o filme Sim O que eu vou gravar? Ok Ok Eu vou gravar Eu vou gravar o filme Eu vou gravar Por que eu tenho ver Por favor, faça isso! Ou no YouTube? Ou no live? Por que você nos confia? Por que você pode estar? Não, é o meu musical series. Não? Ela diz assim... Sim, sim. Sim, sim. 3 anos atrás. Você já viajar a vida. Sim, sim. 8 episódios, In-N-Out. Boa! Wow, mano. Eu tenho que, eu tenho que. October, galera. Não, 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 October. August, September. August, September? Você não precisa jogar essas coisas. Você não precisa explicar isso. Mas eles vão ver. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Você é o melhor jogador na equipe de perder ou o melhor jogador na equipe de perder? E por que? O melhor jogador na equipe de perder? Eu sempre dou o meu dinheiro, mano. Eu sou muito competitivo. Eu sou muito competitivo. Eu sou muito competitivo. Eu sou muito competitivo. 30 segundos... Hum! Eu vou te ver. Hum, tá? Hum! Hum, hum. Quem? Eu sou o melhor jogador na equipe de perder porque eu dou meu 100 de tempo e tudo que faço. Hum. 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 Série, jogador. Tem todo mundo jogador. Eu naquela época. Hum. 30 segundos At some point You already said Love eat Love eat Tell us what you think Presentation Yes I think this is something new You must get it She's just introducing this Presentation Presentation I love Why? This is supposed to be a kasi meal Yes I'm not lying And it's very restaurant looking You could eat this Kind of vibe Show me the picture They played You know You could play eating Another thing Professionals I'm going to eat chips 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 I love you 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 Yes It's sponsored by Who love eat This is a food This is food This is food This is food It's only double Yes We're going to show you guys Now I love I love I love I love The management I love I love The management Thank you Thank you Hey man What is this? I know what food is amazing Yo, bro Which one? Are you finding all that? Okay But he's going to show He's going to show Man To do To do Oh, man Cheers To do To do To do To do To do To do dr Everyone How are you looking fun on Oh Who Mr You วísimo Como você gosta de um bom dia? Não, não. Você gosta de ver! Inshallah, Jesus Pumelela. Inshallah! Eu amo esse cara! O que você tem? Eu tenho uma coisa que você tem. 063-397-0404 Então se você não conseguiu isso, se você quer essa comida muito incrível, é muito fácil, contacte o Pumelayle 063-397-0404 Então, vamos lá! Eu não quero dizer que ele não pode comer aqui, né? Vamos falar com o Pumelay, que é o Pumelay, que é o Pumelay, que é o Pumelay, que é o Pumelay É, se você estiver fora da sua cidade, que é o Pumelay, que é o Pumelay Quando você estiver fora da sua cidade, você não está em relação ao Pumelay Você está com a mesma etnia, não é problema Eu fui muito feliz com os outros, que é o Pumelay Mas é o Pumelay, que é o Pumelay Mas não temos o Pumelay, mas é o Pumelay Não tem entendimento, mano, de um outro Mas é todo o Pumelay, né? É o Pumelay Você sente isso? Sim Mas é não tão ruim Não Não Ele é um Pumelay que é o Pumelay Ele é um Pumelay Ele é um Pumelay Ele é um Pumelay Ele é um Pumelay Ele não tem, sem difícil Se você acha se fosseMake part vilão Não é legal Não é legal Ele é um Pandora Ele é o Pumelay Muito igual Ele é um Pumelay Ele é um Pumelay Ele é muito bom Han, nasce o Pumelay Por que você está falando sobre isso? Boa, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você não pode fazer isso, não é. Joze, filha, tribalismo, tudo, mas… Mas, de qualquer lugar no mundo, quando eu voltar para fora, eu começo a fazer a zona, o território, ele é um lugar para ser um lugar para ser um lugar mas se você conseguir deixar ele entrar, ele é um lugar para ser um lugar então, se inscreva com isso sim, é como na China, você tem que ser como na Colômbia, na mafia agora você faz seu próprio set de rules sim, ok, 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 e aqueles que você aceitam o problema, é que os que você conhece, são incomprepara logo e a frente nenhuma coisa emозможно ... é uma coisa bem frequenta de todos vocês me trám itinerários todo make, não posso ficar um início dê eles um lugar para que nada dê os Miriam, é uma vez que elas se activistsam para que elas tenham ou diga o assunto para aề bittermente, para que nada como você consegue fazer as frases? como você consegue fazer? como você consegue fazer isso? Primeira coisa, eu não vou fazer isso. Já é, já é. Mas se você consegue fazer isso, você consegue fazer isso. 8 8 8 u 9 Art de onde eu fui para o feminista da reação? foi um trabalho foi um trabalho foi um trabalho o conteúdo que você entregou na época do Apoedark era loucura era uma fama todos os estudantes todos os estudantes todos os estudantes eu pensei que esse cara é de Utena e o franqueiro eu não sei o que foi um dos primeiros mas você sabe o que? eu posso eu posso dar isso mas eu não posso dar isso mas eu não posso dar isso eu não posso dar isso eu não posso dar isso e a maioria dos meus amigos e os meus amigos eu não posso dar isso como você lidia com essas pressões o comediante antes de você está em um ovation e depois está na vida não é isso e quando você está em um você não pode dar isso e você não pode dar isso primeiro primeiro antes 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 você sabe e as pessoas estão rindo louco o cara antes você está rindo mas as tempo e eu não sei eu não sei você está no jogo você está no jogo mas você sabe você sabe você pode vir e fazer muito bom eu conheço 10 anos você sabe você sabe eu não sei eu não sei mas eu estou orguloso porque o público é muito flexível eu não sei eu não sei porque eles são flexíveis porque eles estão você não sei você tem que fazer 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 como eu disse para três como eu disse eu disse como eu disse é Você sabe o que eu também gosto de usar? O que é o David? Você! Esse cara pode ler uma coragem e ele pode jogar qualquer maneira que ele quiser Então, Paulo... Você também improvise em linguagem? Em linguagem, o que você quer dizer? Como quando você muda a sua coragem... Você tem uma coragem... Você tem uma coragem... Você tem uma coragem... Você mudou a coragem? Eu estava gravando em linguagem... Eu estava gravando em linguagem... E eu estava falando inglês em linguagem... E eles não eram coragem? Sim, eram coragem pessoas... Mas eles conseguiam isso? Sim... Por que você não pode dizer... Porque você não pode ir para essa coragem... Não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... O que você conhece? Isso foi um futebol... Isso foi um futebol... Não, não, não. Um futebol em linguagem... Um futebol em linguagem... Onde você poderia comprar... Chaviz Não, ele apenas se fez Então, ok Então, como você tem esse lugar? Você pode sair e sair e sair e sair e sair e sair e sair Você pode, por favor, repetir 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 tem que vir tem que vir tem que vir a pergunta a única porta que eu nunca tinha que o agente chamam MLA até esse dia eu fui para o agente você sabe o que vai acontecer? eles vão vir sim eles vão vir 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 2018 eu estou em um lugar com esse lugar eu estou em um lugar eu estou em um lugar eu posso dizer o que você está fazendo o que você está fazendo é uma parte de consistência é consistência e trabalhar e trabalhar eles vão vir assim é inevitável é inevitável você vai vir eu não sei como você tem visto em termos de minha carreira e minha carreira mas se você conhece desde antes onde eu estou agora você vai ver que foi ele foi um tempo e você continua grátis ele está ainda crescendo ele está crescendo Eu acho que todos nós temos visto o Timeme que te chamar de música mais e mais e mais e mais. É o Timeme. Eu não sou o Timeme. Eu não sou o Timeme. Eu não sou o Timeme. Não, não, não. Não, não, não. Eu preciso te contar algo sobre um baguio. Ah, obrigado. Eu preciso te contar um baguio. Ok, ok. Ok, agora. Ok, ok. Ok, ok. Agora. Vamos nos pedir mais. Ok, não. É só que ele apareceu. Um. Um, o Timeme é um exigente. Eu posso ver que ele ficou muito tímido. Agora, no vídeo que você fez. Um, o que você fez sobre o Tata e a Anáboruco, é muito bom. Mas agora, o que você sente? Como você sente, especialmente quando você está chamada de um novo artiste como o Timeme? Especialmente depois da controvérsio que aconteceu no Facebook, o T-Man e tudo Eu estou falando sobre o T-Man, eu vou falar sobre o T-Man Você vai ser profissionalmente? Como você vai fazer isso? Você vai suportar os artistas? Eu vou suportar Eu vou suportar Eu vou suportar... Eu vou suportar 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 Então você tem um de álcool? 30? Eu quero ver o meu coração. Porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu estou falando. Você quer dizer que o homem, o homem, o homem, o homem... Eu estou dizendo, sim. Eu estou dizendo, sim. Eu sei que o homem conhece o outro, até antes de eles se perguntarem, mas eu não sei. Sim, sim. Sim. Sim, sim. 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 Sim, sim. Sim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Entendolo. Eu não faço coisas por dinheiro. Eu não faço isso. Ei! Eu não quero fazer coisas por dinheiro. Eu não quero fazer coisas por dinheiro. Eu não quero fazer nada para fazer. Isso é uma limite. Mas por isso, o mesmo tempo, Você não pode chegar a você. Você não pode chegar a você. Você entende? Eles não podem sair apenas por gratuita. Não. Por exemplo, esse podcast é um podcast. Um homem é um podcast que você quer fazer um podcast agora. Você quer dizer que você quer? O que é isso? Hãe? O que acontece O que acontece O que acontece O que acontece Não, não estem O que acontece Amador, não é tr셨어요 Isso vaiзаcher Estamos f Foods, tu tens pessoas Aham, são Tsé Doesn conteúdo Mas é só Tinha evidencia Então, estamos juntos ぐilde Vamos lá . Os direitos então um dos anos que eu falei, é provavelmente, eu fui fazer 30 chances porque eu não me lembro, mas eu não me lembro, mas eu não me lembro até ele disse, vamos nos escalar, porque eu sei o que ele fez e eu sei o que ele está fazendo Sim, sim. O que seja, você tem que tomar... Pode ter 30 segundos em um marinho? A mesma situação como o homem. O homem tem um monte, ele tem um monte... Mas ele tem um monte de monte. Ele tem um monte e ele tem um monte de monte. Ele tem um monte de monte e ele tem um monte de monte. Ele não quer dizer que ele tem um monte. Isso é difícil. Isso é difícil. Não é difícil. Eu queria perguntar... 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 Eu sei que é uma série de filmes... Eu queria perguntar... Eu queria perguntar... E depois... Eu queria perguntar... Como você reagiria para as pessoas... Que não acham o material... Eu queria perguntar... Não se deve sentir isso... Não há nada que você pode fazer... Você pode falar... Você pode falar... Você pode falar... Você pode falar... Eu posso falar... Eu posso falar... Mas se você não tem nada... Você precisa focar... Você precisa focar... Com as pessoas que estão com você... Se você quiser se movimentar... Porque essas pessoas... Essas pessoas... Acredito muito em você... É uma rede... É por isso que eles sempre dizem... É uma rede... É uma rede... Porque essa pessoa sabe... Mas... Você não pode... Você não pode... Você pode fazer a vida... É uma época que... Em 2016... Eu só liguei... Comende comentários... E eu Bread... E fia... E euоворi... É... Aí era... Como posso me conviver... Isso... Acho que esses policiais... Mas... Eu não quero dizer... Não há nem... Mas... Los que estão aqui... Muitos passaram coisas... Muitos passaram... Muitos passaram! Muitos passaram... Vocês são... Eles são estranhos, você vai para diferentes lugares, você conhece pessoas E eles te falam coisas diferentes E pergunte-me, nós somos todos diferentes Especialmente... Na cidade, na cidade, Eles pensam que era divertido Eles entendem que era divertido Nós não vamos todos gostar da mesma artista Mas nós devemos acertar Eu acho que é o acertamento E... Então, você passou por um comentário Ele tem um comentário Ele tem um comentário O que é isso? Nós não vamos gostar da mesma pessoa Eu não vou gostar de comentário Isso é um positivo Isso é um homem Eu não vou gostar Mas eles gostam de gostar Não gostaram ou não Mas eles gostaram Eu também não gostaram Temos que ser um novo dia eu vou fazer isso agora, porque eu não vou fazer isso, porque eu não vou fazer isso porque eu não vou fazer isso eu não vou fazer isso para todos os que estão assistindo comigo, shoutout porque eu sei que vocês estão assistindo shoutout, eu aprecio eu aprecio isso muito bom bom é dança e é é sim sim vamos lá para nós Bom, bom 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 Eu sou muito, muito. Outra outra coisa que eu aprendi é você é que você se torna. Você é humilde. Nós temos que beber para isso. O que você está falando? Temos que beber para este lugar. Ei! 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 a gente tem que fazer isso se você não tem uma pergunta se você não tem uma pergunta se você não tem uma pergunta a gente tem uma pergunta é a covid a gente tem um é um bom dois meses é um dois meses é um é um financeira em out no 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 novembro no 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 É isso aí que eu não me esqueci. Eles são os que dizem, Revençam! Eles nunca dizem, Deixa eu deixar. Meu ex, ela me ajudou. Eles nunca dizem isso, mas eu amo vocês. Eu estava... Eu estava... Eu não pudesse... 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 Olha o quinkuro ser Ita mogu, não pudesse. Ai, ela me durchesa... Não, 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 não... Com licença de crianças. Ok. Seu anor io no Brasil, porque ele é grave, ok? o que ele está lá para não ouvir ele? tem vocês comentários? eu não entendi eu não entendi mas a gente sabe como é isso? não? já as pessoas falam que estão aqui em vida na sala de todos e no centro aqui dentro da tuta aqui está eu quero saber as pessoas são boas aqui já mas ela tem um pouco mais não haza não haza A shoutout a você, X E. X E. É um goleiro. Eu não estou falando. É um goleiro. Eu não estou falando. É um goleiro para o seu show. Eu não estou falando. É um goleiro. E um goleiro, é um goleiro. 30 segundos? 30 segundos? Isso é para a agenda. Eu não sei. 30 segundos. Em termos... O que é isso? 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 Mas nós temos. O que é isso? Isso é muito profundo. Tudo bem. Eu estou muito feliz. E o que é isso? Nós experimentamos muitas coisas. Nós temos que ver... O que é isso? Nós temos que ver... Então... Não deixe a situação, como é, afetar as pessoas. Não deixe a situação. Não deixe a situação. Não deixe a situação. Não deixe a situação. Você tem que ser mais forte. Você tem que ser mais forte. Isso é provavelmente o maior campo de trabalho. No mundo todo. O que é isso? Bem... Não faz parte. Isso é provavelmente. Não faz parte. A pessoa pode ter... Eu não sou o Drake, obviamente, agora em todo o tempo. Sim, sim, sim. Asne, Big Brother. Isso foi o Nigeriano muito rápido. Mas, mas, mas... Não há... E eu quero dizer isso. A Yeko Du é mais competitiva do que essa. Eu espero que vocês tenham ouvido. Então, se... Especialmente em Fungundu. Você sempre precisa ter certeza de que você lutasse por uma na cima. Você não vai estar alone, mas você precisa estar lá. Então, isso é onde você quer estar. Isso é onde você quer estar. Se você quer isso em primeiro lugar, por que você quer vir? Por que você quer vir? Isso faz sentido. Sim, pode ser. Então... Não deixe ninguém te dizer nada. Nós não acredito em você agora. Nós acredito em você depois. porque eles não vão te apoiar até você começar a apoiar. Eu tenho que apoiar. Eu tenho que apoiar. Eu vou te dar uma apoiada. Eu vou te dar uma apoiada. Shout-out a Brizzo. Shout-out a LoveEats. Shout-out a Tufaaya. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Check- mich e ReSureções. E Miriam já é Gison. Tchau na minha parte e a gente tambémiels. É superginal, ok? Vamos para a Vinceatas. Tchau.